Esta é a Rua do Café de Poesia, edição 103, hoje é dia 24 de fevereiro com vocês. Joel, Raigama, Davi, Luísa, Isabel, Karina, Karim, Vienura, Eduardo, Dona Vera, Cícero, Evangelista, Áurea, Rosária, Mirna, Dulce, Nuri, Luiz, Pai, Aluarte, o Luiz, Pedro e a Júlia! – Qual outra é? – 40! – 40 segundos? Café! 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 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, 2, 1… Tchau, tchau.